Mais notícias sobre Daryl em The Walking Dead e o filme da Arlequina nos saiu de hoje. The Walking Dead. Cuidado pessoal, spoilers à frente. Os salvadores vão cercar o grupo de Rick no quinto episódio. A MC divulgou a sinopse dos próximos dois episódios de The Walking Dead. O quarto episódio da série será intitulado Starbice e vai mostrar os sobreviventes lidando com os assassinatos de Negan. Já o quinto episódio vai mostrar o grupo de Rick sendo cercado pelos salvadores e indo buscar segurança em Hilltop. O filme solo da Arlequina, que será estrelado pela atriz Margot Robin, pode ter finalmente encontrado seu roteirista. De acordo com The Wrap, a roteirista Christina Hodgson, ela está para assinar o roteiro do filme. O projeto foi anunciado há alguns meses pela DC e há boatos que ele pode introduzir As Aves de Rapina no cinema. O filme da Arlequina ainda não tem data prevista para lançamentos. E por hoje é só pessoal, se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e assine o nosso canal.